Fui no Instituto Neymar, o pessoal nos trata muito bem, conversei com o Neymar e o Neymar falou que o maior gol da vida dele foi no Instituto Neymar. São milhares de jovens que focam do lado... É molecada que estuda, né? No turno que não estuda, vai lá para o Instituto Neymar, são em média duas horas por dia. Hoje tem atendimento médico, tem tudo, tem alimentação, tem escolas, oficinas de robótica, de línguas, e tudo lá, um golaço, o Neymar parte banca com recurso próprio, aquilo. Parabéns pelo coração do Neymar. Fomos muito bem recebidos no Instituto Neymar. Falei na imagem do Neymar, falei com o pai dele que está hospitalizado, não sei como se eu quebrou umas costelas aí, eu quebrei uma vez a costela, uma já doía para caramba, imagina, quebrou parece umas oito. Fomos muito bem recebidos em Santos, na passagem de São Vicente, também lá, no Instituto Neymar, em Praia Grande. Aos jovens, meninos e meninas do Instituto Neymar, bom dia para vocês. Dizer que nós vivemos num país muito bonito, e podemos, todos nós, alcançarmos os nossos objetivos. Para isso, a gente tem que ter disciplina, tem que ter hierarquia, tem que respeitar pai e mãe, tem que respeitar professor ou professora, o nosso Neymar, o nosso craque da seleção, um dos melhores jogadores do mundo, é orgulho para todos nós. Todo mundo aqui vai estar torcendo por ele, pela seleção, na Copa do Mundo agora, no mês de novembro. Eu estou com certeza que todos estarão de verde e amarelo. As cores da nossa padeira. Presidente, aqui no Instituto Neymar, por favor. Respeitando pai, mãe e professores, a certeza de um Brasil com ordem e progresso. Aplausos. 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 Obrigado.